Beleza turma, professor Gustavo Lima chegando com mais uma videoaula de sistemas digitais e hoje veremos as funções lógicas. E aí, você sabe identificar qual é a função lógica em função da disposição das chaves em série ou em paralelo? Pois bem, acompanha essa videoaula até o final para aprendermos isso. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos para a lousa! Show de bola turma, funções lógicas. Ao final desta aula, você será capaz de conhecer os principais conceitos utilizados na álgebra booleana ou álgebra de Boole e aprender sobre a tabela verdade. Vamos continuando aqui, Jorge Boole, 1815 a 1864, foi um matemático britânico que criou uma nova lógica chamada álgebra de Boole ou álgebra booleana. Então, ficar atento que falaremos muito sobre essa nova álgebra, que é a álgebra em que se baseiam os sistemas binários. Sistema que permitiu elaborar expressões conhecidas como funções lógicas. Também possibilitou o desenvolvimento da eletrônica digital. E para iniciar o estudo, vamos analisar o seguinte circuito. Bateria E, resistência, chave S1, insere com chave S2 e aqui eu representei com um LED, mas é uma lâmpada, tanto faz. Esse primeiro circuito aqui representando uma função lógica. Mas, antes, a gente tem que definir alguns termos. S1 igual a S2 igual a 0, significa que a chave está aberta. S1 igual a S2 igual a 1, o estado lógico 1, a chave está fechada. De modo semelhante para a lâmpada. Se a lâmpada for definida como 0, é porque a lâmpada está apagada. E a lâmpada definida como 1, é porque a lâmpada está acesa. E vamos fazer algumas combinações. A primeira, se S1 for 1, então eu fechei essa chave aqui e fechei S2. S2 igual a 1, chave S2 também fechada. As duas fechadas, o que vai acontecer nesse circuito? Vamos ter a circulação de corrente elétrica ligando a lâmpada. Então, eu vou dizer que a lâmpada igual a 1, é a lâmpada acesa. Já uma segunda situação, se eu tiver S1 igual a 1, então a chave eu fechei S1, mas deixei S2 na posição 0, aberta, não tem como circular corrente em um circuito aberto. Então, o que vai acontecer com a minha lâmpada? Lâmpada igual a 0, lâmpada apagada. Vamos, então, mudar aqui e ver o que acontece em outra configuração. Na próxima configuração, as chaves deixaram de ficar em série e agora estão em paralelo. O que vai acontecer se eu fechar S1, S1 igual a 1, S1 fechada, ou S2 igual a 1, S2 fechada? Então, para qualquer situação, S1 vai circular corrente pela lâmpada, ou S2 fechada também circula corrente pela lâmpada, de modo que vamos ter L igual a 1, lâmpada acesa. E também, uma segunda possibilidade, S1 igual a 0, S1 aberta e S2 igual a 0, S2 aberta, é a situação que vemos aqui na tela, não tem por onde a corrente circular para ligar a lâmpada. Então, a lâmpada igual a 0, lâmpada apagada. De modo que conhecemos duas funções lógicas por meio de circuitos elétricos equivalentes. Então, a condição da lâmpada de ser acesa ou apagada é função. O que significa ser função? É porque ela depende, depende de cada uma das chaves, sendo aberta ou fechada, ou uma combinação dessas chaves. Vai ter momentos que eu preciso das duas chaves fechadas, como é a função I, para que a lâmpada ligue. E vou ter a situação da função lógica O, que só precisa de uma chave para que a lâmpada ligue. Então, pode ser a condição de uma chave ou da combinação de duas, ou mais. A gente está trabalhando inicialmente com duas variáveis, mas teremos mais. Seguindo, então, as variáveis podem assumir apenas dois estados, 0 ou 1, aberto ou fechado, verdadeiro ou falso, etc. Então, mais uma vez, reforçar que o estudo da eletrônica digital se baseia no estudo de 0s e 1s. Então, vimos lá atrás que vem lá do telégrafo, passou-se por uma evolução e atualmente continua sendo 0 e 1 por meio de valores de tensões diferentes. Então, isso aí será visto mais à frente. Mais definições. S1 e S2 são as variáveis booleanas. Estado 0 e estado 1 são estados lógicos. Seguindo em frente, as funções booleanas podem ser simples ou complexas. As funções simples são obtidas por meio de um conjunto de circuitos eletrônicos denominados portas lógicas. Então, isso aqui é um preparativo para a próxima videoaula, que é de portas lógicas, onde a gente conhecerá, de fato, os componentes que utilizaremos nas aulas práticas. Associando portas lógicas, é possível implementar circuitos eletrônicos de funções complexas. Essas funções mais complexas serão estudadas na etapa 2. A saber, circuitos codificadores, decodificadores, circuitos multiplexadores, somadores e etc. As variáveis de entrada são representadas por letras. A maiúsculo, B, C, S1, S2 e a variável de saída é representada por Y, mas também por S maiúsculo, a depender do autor. Seguindo em frente, chamamos de tabela verdade os valores da função Y igual a F de A e F de AB, para todas as combinações possíveis das duas variáveis. Como visto anteriormente, Y é a saída da porta lógica, enquanto que A e B, ou S1 e S2, são as variáveis de entrada. Então, trago aqui duas representações de tabela verdade. No caso, S1 e S2, é o exemplo do primeiro circuito, chamado de função lógica Y. Então, somente quando a gente fechou as duas chaves, é que a lâmpada ligou. Mais uma vez, 0 é lâmpada apagada, 1 é lâmpada acesa. Enquanto que nas variáveis de entrada, é a chave aberta no 0, chave fechada no 1. Então, vejam que para duas variáveis de entrada, quatro combinações, quatro possibilidades de combinar essas duas chaves. Do mesmo jeito aqui do lado, só que representa outro circuito, outra função, não mais uma função lógica. Por quê? Porque aqui, a saída, que no caso pode ser uma lâmpada ou uma buzina, por exemplo, ligou quando as duas variáveis estão desligadas. Ligou quando o A estava ligado e ligou quando A e B estavam ligadas. Então, é outro circuito, é outra combinação que a gente pode analisar futuramente. Mas não é uma função simples como é a da tabela da esquerda, a função I. Certo? Então, a tabela verdade é uma forma de estabelecer a correspondência entre os valores da função Y e das variáveis A e B. Ok. Então, vou voltar aqui. Então, Y é função, é combinação do que acontece com A e ou B. Então, se for uma função I, tem que ser a combinação 1 e 1 para ligar a lâmpada. Se for uma função O, só basta ter um nível, só basta ter uma chave fechada que a saída já vai ligar a lâmpada. Por exemplo, a penúltima linha da tabela informa que nas condições A igual a 1 e B igual a 0 resulta em Y igual a 1. Então, isso aqui seria facilmente uma linha de uma tabela verdade para uma função lógica O. Só precisa que tenha uma chave fechada para que a lâmpada ligue na saída. Outra forma de correspondência é a expressão booleana da função, que será abordada futuramente. E chegamos ao final do vídeo, apresentando aqui o resumo. Você conheceu os principais conceitos utilizados na álgebra booleana e aprendeu sobre a tabela verdade. Certo, então, deixo aqui o meu contato para possíveis dúvidas. Entrem, mandem por e-mail caso precisem. Show de bola, turma. Finalizando mais essa videoaula, hoje com funções lógicas. Aprendemos um pouco sobre função I e função O. E se ficou com alguma dúvida, mandem por e-mail ou poste no mural do Sala de Aula. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.